Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre pagamento por aproximação junto às máquinas de cartões. Vai acabar com o dinheiro usando o pagamento por aproximação? Será que está chegando a hora do dinheiro, o papel sumir, as moedas sumirem e ficar apenas a tecnologia com o TACLESS pagando no débito ou no crédito por aproximação? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde Leandro, boa tarde toda a família Alta Renda. Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná. Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda. Então, muito obrigado Leandro. Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo. Ajuda muito ele na divulgação. Então, muito obrigado Leandro, fique com Deus e até mais. Gente, eu vou aqui ajudá-los a mostrar como que faz, como que você faz o pagamento por aproximação usando o cartão de crédito. Tanto no débito, quanto no crédito. Eu vou fazer um teste usando o crédito do Nubank, usando um crédito, por exemplo, do Banrisul e depois nós vamos fazer um débito pagando com o do Nubank. Vamos fazer três transações mostrando para vocês como se você estivesse no estabelecimento de que maneira que você aproxima, então, o cartão para fazer pagamento. Mas antes, vamos a nota para a gente entender um pouquinho sobre esta tecnologia e se realmente o dinheiro vai sumir. Vamos então a nota. O método de pagamento por aproximação, a NFC, demorou a se popularizar no país, mas tem ganhado mais adeptos. A opção tem feito sucesso principalmente durante a pandemia, em que o risco de contaminação pelo dinheiro é alto. De acordo com o relatório da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, ABEX, essa modalidade aumentou 330% no primeiro semestre de 2020, em comparação ao mesmo período de 2019. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o novo recurso, como usar e se é realmente seguro. Por isso, o TecTudo reuniu perguntas e respostas sobre como funciona o pagamento por aproximação no Brasil. O que é? A tecnologia responsável pelo pagamento por aproximação é o NFC NERD, Field Communication, algo como comunicação por campo de proximidade. Em português, ela permite que os pagamentos sejam realizados sem inserir o cartão na maquininha e sem precisar digitar a senha. Alguns bancos e operadoras de cartão permitem que o recurso seja utilizado aproximando o celular ou o smartwatch da maquininha, que mantém dispensa de uso do cartão plástico. Os pagamentos nessa modalidade possuem um limite de transação em que não é exigida a senha. No final de 2020, a ABEC aumentou o limite para R$ 200, para atender a demanda crescente pela ferramenta. Cada instituição financeira pode praticar limites distintos. Essa categoria de pagamento desperta dúvidas quanto à segurança. Ele atende a ser mais seguro porque evita que o dinheiro em espécie seja roubado e dificulta que o cartão seja clonado. Já a transação é gerada um tipo de criptografia que protege os dados do usuário e do cartão. Outra vantagem é o limite existente para os pagamentos desse tipo. Caso o cartão seja roubado ou perdido, só poderá ser gasto esse pequeno valor. Compras mais caras dependem de senha. Já quando se usa o celular para fazer a transação com o NFC, o sistema é ainda mais seguro. Por validar o pagamento do usuário, precisa se identificar. Assim, o processo é finalizado se a pessoa souber a senha do aparelho ou passar pela verificação biométrica. As compras por aproximação permitem tanto o crédito quanto o débito. Este ponto depende das ofertas de cada instituição financeira. E como usar, eu vou mostrar para vocês. Imagine que você esteja em uma loja e você quer pagar no crédito por aproximação. Então, o vendedor vai digitar a operação, débito ou crédito. Você vai falar que você quer crédito. Ele vai digitar na maquininha dele, independente de qual seja a máquina, tá bom? E aí, você vai poder parcelar ou comprar à vista. Você escolhe a forma que você quer. De antemão, aparece essa tecnologia para vocês aqui. O símbolo do NFC, que é esse símbolo aqui do lado próximo ao chip, tá? Então, eu vou fazer a aproximação dessa forma. Pronto. Enviando. Aprovado. Se eu quiser imprimir a venda do cliente, eu imprimo. Ok? Pronto. Venda realizada no crédito do Nubank. Agora, eu vou fazer uma outra venda com outro cartão de crédito. Vou pôr R$5,00 para não dar cancelamento ou coisa parecida. E vou usar o cartão do Banrisul, o Visa Infinite, tá? Então, eu vou pegar aqui o Visa Infinite do Banrisul. Vou colocar crédito também. Vou colocar a modalidade à vista, tá certo? E vou aproximar para que vocês vejam que não é só Nubank que passa, não. Qualquer cartão com o símbolo contactless vai passar. Basta você aproximar esse símbolo do contactless próximo ao selo que está pedindo aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Ok, ó. Bem uma distância, que vocês viram aí. Pronto. Aprovou também. Vai ficar verde a tela, tá? E vai pedir se você quer imprimir para o cliente ou não a via. Você fala que sim. Você vem aqui, imprime a via do cliente. Pronto. É como se eu estivesse em uma loja fazendo compras. E aí, eu estou mostrando para vocês que vai passar normalmente na função crédito, tá? E na função débito que eu vou fazer agora. Já no débito, é a mesma coisa. O vendedor vai colocar para vocês o valor. Vou colocar aqui R$1,50, tá bom? Para não dar bloqueio no cartão. E aí, pede débito ou crédito. Eu vou colocar débito, tá? E logicamente que ele vai pedir para você aproximar, tá? Ok. Pronto. Aprovado. Se eu quiser imprimir a via do cliente, eu imprimo. E dependendo do emissor do cartão, você vai receber imediatamente no seu celular o comprovante que você fez a compra. Que no caso, para mim, aqui do Banrisul já chegou e do Nubank já chegou também nesse outro aparelho. Então, assim, é muito rápido a transação e simples, tá? Agora, existe um valor limite para passar. Então, alguns bancos vão até R$200,00 o limite máximo sem precisar colocar senha, tá? E outros podem aumentar o valor. Por exemplo, o Itaú Personalité, geralmente os seus cartões até R$500,00, R$600,00, R$700,00 sem senha vai passar. E aí, você vai decidir na central se você quer manter esse valor ou não, tá? Mas você pode diminuir o valor caso queira também. Mas, geralmente, até R$200,00 sem senha vai passar. Perdeu o cartão, estão usando aí, por aproximação, você tem tempo de ligar e cancelar o cartão e parar logo as operações. Porque eles não vão conseguir passar mais que R$200,00, tá? Então, dá tempo ainda de cancelar quando você vê que perdeu o cartão, né? A partir do momento que fizeram uma compra, você vai receber aí o SMS. Você já sabe que não é você, tem alguém usando o cartão, você cancela o cartão rapidamente, tá? Então, existe essa possibilidade também. Então, o estrago não será tão grande se fizeram uma compra usando o contact. Já, se tiver a senha salva atrás do cartão, aí sim o estrago pode ser grande, né? Então, por isso que é importante não deixar senha salva junto ao cartão de crédito, tá? Memorizar sempre e nunca deixar anotado no cartão para evitar uma perda do cartão e ter que sofrer as consequências do uso que foi feito inadequado ao seu cartão de crédito. Gente, você acha que o NFC vai acabar com dinheiro de papel ou moeda? Eu acredito que não, porque nós ainda somos uma população no Brasil que nós temos muito idosos, muitas pessoas de idade que usam apenas dinheiro, não usam cartão de crédito, não usam celular. Eu conheço centenas de pessoas, amigos mais de idade que usam apenas dinheiro para fazer pagamento, não usam cartão de crédito, não usam cartão de débito. Então, assim, o dinheiro realmente está diminuindo no comércio, está diminuindo as suas operações aí no varejo e tal, só que o dinheiro continua sendo forte, sim, ainda, junto a essas pessoas que recebem o salário, recebem no dia a dia aí. É dinheiro que vai fluir durante o mercado, sim. Eu não vejo que o contactless vai acabar nesse primeiro momento com as operações em dinheiro numerários no país em hipótese alguma, tá? Forte, sim. Forte vai continuar, crescendo cada vez mais. Eu sou adepto a esse modelo já há alguns anos. Eu estou usando desde quando a Samsung atualizou o seu aplicativo com o Samsung Pay. Eu venho sendo cliente do Samsung Pay e tenho 10 cartões cadastrados, ou seja, eu uso com frequência essa modalidade por aproximação e acho fantástico a tecnologia. Desde quando lançou a operação contactless, eu nunca tinha problema nenhum com fraude, com cartão de crédito também, tá bom? Pessoal, está aí para vocês a nota referente, a situação do contactless no Brasil, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje aí para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno. Amo Alta Renda, sou o Bulecar de Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Amo Alta Renda, sou o Bulecar de Luxo, aqui no canal do 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 canal Tchau.